Muito te amo, meu amor, és a verdade Já não consigo te esquecer um só momento Vives distante, mas em forma de saudade Estás comigo através do pensamento Nós não podemos percorrer a mesma estrada Rumos incertos nossos passos seguirão O nosso amor é contra tudo e contra todos Mas não se pode ditar leis ao coração Em pensamento andarei pelos caminhos Que os teus pecinhos delicados vão pisar E em pensamento enxugarei as tuas lágrimas Que certamente tu por mim irás chorar Povoarás constantemente os sonhos meus Numa saudade viverei sempre contigo Pois sei também que apesar de estar distante Numa saudade viverás sempre comigo Em noites longas de angústia e desespero Peço em Deus que é o supremo juiz Pois ele sabe que és a luz da minha vida É só comigo que é só comigo E só comigo tu consegue ser feliz E só comigo que é a luz da minha vida